Música Olá, estimular a produção sustentável no setor de turismo e o consumo consciente dos visitantes durante os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. É a campanha Passaporte Verde lançada pelo PENUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E para falar sobre o assunto convidamos Fernanda D'Altro, ela é consultora do PENUMA. Olá Fernanda, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Olá, obrigada. A gente agradece bastante o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente, combate ao desperdício, são temas que estão presentes na nossa atualidade. E essa é uma preocupação não só do Brasil, mas é uma preocupação mundial, não é Fernanda? É uma preocupação mundial. A gente vem observando já ao longo do final desse século um crescimento muito grande populacional e também da geração e desperdício, né? Geração de resíduos e desperdício. A gente tem um imenso desperdício de alimentos, por exemplo, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados todos os anos no país e no planeta todo. E são questões que a gente percebe insustentáveis, né? Então, como que nós temos uma população crescente e um crescente de desperdício de alimentos, por exemplo. E, por outro lado, uma crescente geração de resíduos, aumentando a necessidade de espaços para depósito desses resíduos. A gente não tem visto também um crescimento da reciclagem junto com isso. A reciclagem a gente sabe que também não é uma solução. Então, realmente, a gente precisa rever os nossos hábitos. Ou seja, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Se é que já não está fechando, né? Já não está fechando. Certamente não está fechando. Então, se em 2050 a gente tem uma população esperada para 9 bilhões de pessoas no planeta e hoje a gente ainda enfrenta a fome para uma parcela significativa da humanidade, não faz sentido que a gente tenha desperdício de um terço do que é produzido do lado de alimentação. E, ao mesmo tempo, a quantidade de resíduos que é gerado, significa que tem uns consumindo muito mais do que outros, né? E como é que o Brasil vem se comportando aí nesse assunto? O Brasil tem avançado bastante. A gente tem políticas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, que estabelece metas para redução, estabelece a necessidade da coleta seletiva, o aumento da reciclagem e, principalmente, uma percepção dos elos da cadeia da responsabilidade compartilhada, né? Então, a gente tem tanto o governo fazendo sua parte, como o cidadão fazendo sua parte, as empresas tendo que fazer sua parte. Então, a gente vai ter uma separação na fonte, né? Então, o cidadão dentro de casa deve separar o seu resíduo, então, resíduo orgânico, resíduo que é rejeito e aquele que pode ser reciclável. As empresas, por sua vez, têm o compromisso de retornar com isso para o ciclo produtivo e o governo faz a orquestração desse sistema como um todo e oferece o aterro para aquilo que realmente é rejeito. Então, a gente vem construindo, como sociedade brasileira, a gente vem construindo esse caminho, um pouquinho atrasados aí, mas eu acredito que andando bem. Agora, o brasileiro tem essa consciência sustentável, digamos assim, e eu estendo isso também para os agentes públicos, para a iniciativa privada. Como é que está isso aqui no país? Bom, o que a gente observa pelas pesquisas é que não existe exatamente um crescimento da consciência. O Instituto Acatu, por exemplo, faz uma pesquisa, já tem uma série histórica, já há quase 15 anos, e o nível de consumidores considerados conscientes permanece em 5%. Já há algumas edições dessa pesquisa. Então, a pergunta é, não tem crescido a consciência ou as pessoas têm deixado de ter hábitos mais sustentáveis? É complicado, né? A pesquisa é uma coisa interessante, a gente ajuda a mensurar algumas coisas, mas, por outro lado, ela também não captura vários outros índices que a gente tem na sociedade. Então, por exemplo, uma das grandes reclamações, ok, eu vou separar meu lixo, mas aí o caminhão vem e mistura tudo. Então, o que acontece? A pessoa até tem o entendimento, tem o conhecimento, acha interessante, mas tem um mito, quase que uma lenda urbana, que impede ela de assumir o comportamento. Isso, claro, mascarando uma preguiça, uma falta de verdadeira dedicação a fazer aquilo. Então, uma questão complicada, né? Todos pensam que a gente tem um comportamento mais sustentável, vai implicar mais trabalho. Implica mais trabalho, vai ser um incômodo, vou ter que mudar os meus hábitos. Sim, vamos ter que mudar os hábitos, né? Então, é toda uma questão de você começar a fazer. É mudar o comportamento, né? Naquele momento que você começa a fazer, o teu comportamento vai mudando, o teu hábito vai mudando e, eventualmente, aquilo deixa de ser trabalhoso. É simplesmente como você faz as coisas. Então, a gente precisa realmente abrir mão um pouquinho, por isso que a gente chama de consumo consciente. Por que a palavra consciente? É que você esteja presente naquele momento. Tanto no momento em que você consome, quanto no momento em que você descarta seus alimentos, descarta os seus resíduos dentro de casa. Você precisa estar presente e pensar, como eu devo fazer isso? E não simplesmente fazer como você sempre fez, como é o hábito, que já não cabe mais. E onde é que se encaixa o Passaporte Verde? Qual é a ideia? O Passaporte Verde, ele é uma campanha que a gente começa chamando ela de campanha de turismo sustentável. Por quê? Porque ela vai apresentar dicas de como o cidadão, ao planejar a sua viagem, ele pode tomar decisões mais sustentáveis. Isso é uma primeira parte. Como que o cidadão, estando no destino de turismo que ele escolheu, ele pode se portar de uma forma mais sustentável, transformando aquela localidade numa localidade que possa recebê-lo e receber outras pessoas ao longo de muito, muito tempo. Então, tem esses dois lados. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando, e isso eu estou falando só do lado do consumo por enquanto, mas quando a gente está dando essas dicas de planejamento, dicas de como se portar, dicas de como garantir a sustentabilidade do destino, na verdade a gente está falando de consumo sustentável. Então, quando eu falo, escolha um voo direto, se possível, escolha um voo direto, não um voo com várias escalas, é um planejamento, é turismo sustentável, mas é consumo sustentável, porque você reduz o seu volume de emissões quando você faz um voo só. Quando a gente fala, leve uma garrafinha de água em vez de comprar, né, ficar pegando copos descartáveis todo o tempo, não jogue lixo na praia, a gente está falando de consumo sustentável. Então, é interessante porque é uma daquelas campanhas que, assim como a campanha de sacolas plásticas que o Ministério do Meio Ambiente fez tempos atrás, é como se você puxasse por um pretexto, tratasse de um assunto que a pessoa ainda não se deu conta que aquilo é consumo sustentável e colocasse um hábito novo na vida dela. Então, a partir daí ela passa a pensar melhor nas suas próprias atitudes. Então, é um incentivo às boas práticas. Exatamente. Pode começar até na hora de arrumar a mala. Com certeza. Mala pesada nem pensar. Mala pesada não faz bem para ninguém. Mala pesada aumenta o peso do avião e o consumo de combustível. Exatamente. Então, assim, são pequenas coisinhas e aí a gente entra naquela, na velha máxima do ah, mas só eu não faz diferença nenhuma. A questão é, não é só você. Se todo mundo fizer, se 3 ou 4, se 20% das pessoas que estão viajando naquele avião reduzirem seu volume, já tem uma economia de combustível, por exemplo. A mesma coisa assim, se cada brasileiro depositasse um real num dia, daria 200 milhões de reais. Faz toda a diferença. Então, esse cálculo, só eu sozinho não faz diferença. Por um lado, é provocativo. Por quê? Porque assim você exige que os outros façam alguma coisa também. Você dissemina aquela informação e exige de empresas e governo que façam alguma coisa também. Mas, de outro lado, se você não encarar dessa forma, da forma provocativa, da forma empoderadora, eu faço diferença, isso pode mobilizar, te imobilizar. Então, você deixa de fazer uma mudança positiva para você e para o planeta porque você acredita que você não faz diferença. Isso não é verdade. Bom, a campanha está presente no site e também em um aplicativo para celular. Exatamente. Passaporte Verde, ela é uma campanha global do PNUMA, né? Foi iniciada num momento de mobilização junto com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, o Ministério do Turismo do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e do Turismo da França, em 2008. A gente teve algumas edições anteriores aqui no Brasil, umas iniciativas super completas, o Passaporte Verde, eu falei um pouco do consumo, o lado da produção. Ele também se preocupa em estruturar uma oferta turística mais sustentável. Ou seja, como que aquele destino turístico, vamos dizer que é uma cidade de praia, pode oferecer serviços mais sustentáveis para o turista. Então, não é só o turista que deve chegar lá e buscar alternativas mais sustentáveis para si próprio, né? É importante que os serviços também sejam oferecidos da melhor maneira. Então, o Passaporte Verde, ele também tem um lado produção. A gente trabalha com o setor ateleiro, com o setor de restaurantes e bares, oferecendo ferramentas para que eles se tornem mais sustentáveis e ofereçam serviços mais sustentáveis. Então, voltando, em 2008 a gente começou essa iniciativa. Por volta de 2010 teve uma iniciativa muito completa na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do Ministério do Turismo, do Ministério do Meio Ambiente, com apoio do Penuma, que reestruturou o atendimento turístico lá. Foi uma coisa muito completa mesmo, que idealmente a gente faria em todos os lugares, mas é muito complicado. E depois disso, ele passou, o Passaporte Verde, passou um tempinho meio dormindo e a gente voltou forte em 2014, aproveitando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, com essa fluência de turistas para o Brasil. A gente falou, não, agora é a hora, a gente precisa conversar para que esse pessoal venha para cá com uma outra ideia de como se portar no Brasil, de como deixar um legado realmente, as pessoas deixarem um legado legal para o país e não só a gente se preocupar em como receber, mas eles também virem para cá com outro pensamento. E como é que foi? Então, na Copa do Mundo, a gente como, talvez como bons brasileiros, atrasamos bastante. A gente só conseguiu entregar o Passaporte em cima da hora. Então, o nosso site ficou belíssimo, mas ficou pronto em maio. Nosso aplicativo ficou muito divertido, interessante, com algumas funções muito legais. Então, você pode registrar a sua viagem ali e ele vai te mandando lembretes. Você já chamou alguém para ver aquela torneira que está pingando em casa? Porque quando você voltar de férias, você pode estar com uma conta de água imensa. Arruma lá. Lembrou de desligar os aparelhos, tirar do stand-by? Então, ele te manda lembretes antes da sua viagem. O aplicativo também ficou pronto muito em cima da hora. Mas, ao longo da Copa do Mundo, durante junho, julho e agosto, a gente fez um trabalho muito legal em redes sociais. Então, o Passaporte Verde cresceu muito. A gente alcançou um número de 94 mil seguidores no Facebook, com um compartilhamento incrível. Então, o compartilhamento das mensagens que a gente transmitiu via redes sociais alcançou 26 milhões de pessoas. É um volume muito interessante. É uma... é virtual, né? A gente não tem uma verdadeira... assim, não é tangível, é meio virtual. Mas, se a gente atingiu 1% disso, das pessoas terem visto as nossas mensagens e levado em consideração algumas coisas para a sua própria vida, a gente considera que foi um sucesso a campanha. Bom, e daqui para os Jogos Olímpicos, tem muito tempo ainda, né? É. Então, estamos todos prontos. A verdade é essa. Para a Copa do Mundo, a gente chegou em cima da hora. Para as Olimpíadas, a gente está completamente preparado. Então, em 15 de outubro, a gente fez o lançamento, junto com... em parceria com o Comitê Organizador da Rio 2016, o Comitê Organizador Local. Vai ser uma parceria muito rica, porque eles estão lá, eles vão levar o Passaporte Verde, vão aproveitar o Passaporte Verde como seu canal de disseminação de ações de sustentabilidade. Então, a gente vai casar aí duas iniciativas muito importantes, que é o que o Rio 2016 vem fazendo para atender com sustentabilidade as pessoas, e o Passaporte Verde chamando a atenção dos turistas para que eles percebam isso e façam parte desse movimento. É isso aí. Torcer, então, para todo mundo embarcar nessa ideia, né? Por favor, visitem nosso site, visitem a página no Facebook, ela é muito fofinha, tem algumas mensagens muito legais, boas de serem compartilhadas, e que estimulam muito o pensamento. Aí eu queria só chamar para um postzinho que a gente fez, que teve uma grande repercussão, foi muito interessante. Eu economizo para viajar. A quantidade de pessoas que respondeu a isso, que falou assim, eu também, eu deixo de comprar roupa, eu deixo de trocar de carro para viajar, porque viajar faz todo sentido para mim, porque viajar é a experiência, é você viver uma coisa. E isso é super interessante, porque é o consumo sustentável também. Tá certo, então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada, é um prazer. Bem, outras informações sobre a campanha, em www.passaporteverde.org.br. E para rever essa entrevista, basta entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, à TV do Governo Federal. Música